Olá, aqui é a Jordana Cantarelli. Essa meditação é a versão da Confissões de Fé um pouco mais lenta. Ela é dividida em quatro partes e esta aqui é a primeira parte. Me siga no Instagram e fique por dentro de todo o conteúdo exclusivo que libero por lá. Arroba Jordana Cantarelli. Essa meditação é uma oração em Confissões de Fé baseada na Palavra de Deus em Cristo Jesus. Eu recomendo que esta você faça antes de dormir ou ao acordar, pois ela abaixa sua ansiedade e te deixa mais relaxado. Por isso, não é recomendado fazer dirigindo, por exemplo. Faça todos os dias e subvertivando o seu consciente e inconsciente, destravando assim crenças limitantes, fazendo com que a Palavra de Deus transforme totalmente a sua mente e o seu coração. Então, relaxa, fecha os olhos. Quero pedir, se você ainda não é inscrito no canal, que você faça a inscrição. Confira nesse netinho para receber notificações e vamos em frente. Eu sou abençoado. A bênção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu sou extremamente próspero. Eu tenho uma vida extremamente abundante. Eu tenho a maior riqueza deste mundo. Eu tenho o Senhor Jesus Cristo em meu coração. Tenho a Sua Palavra em minha vida e a pratico todos os dias. Eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou livre. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E decido andar na Sua Palavra. Eu tenho tudo o que preciso para ter sucesso. Eu sou motivado. Eu sou poderoso em Cristo Jesus. O meu comportamento está alinhado ao meu estado de espírito equilibrado. Eu sou o templo do Espírito Santo. Tudo o que eu faço serve os meus objetivos, sem afetar os outros. Cada dia, eu confio mais na voz do Espírito Santo. Eu sou saudável. Eu sou lindo. Eu sou sensato. Deus me criou com o propósito de fazer grandes coisas. O meu relacionamento conjugal é muito saudável. Eu tenho Jesus. Então, eu sou um hino que atrai abundância na minha vida. O medo, eu entrego para o Senhor. E sei que é apenas um sentimento. E eu supero e vou em frente. Eu sou bem-sucedido em qualquer área da minha vida. Eu sou bem-sucedido em qualquer pessoa que eu encontro ou que eu conheço. Eu sou paciente. Eu sou generoso. Eu sou empático. Eu sou uma pessoa amável. Tudo está bem, aqui e agora, porque eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu confio em Deus o tempo todo. Não importa a situação, porque Ele cuida de mim. Eu sou bem-sucedido em qualquer pessoa amável. Eu sou sorridente. Eu estou em paz comigo mesmo o tempo todo. Eu me respeito. Eu escolho ver todas as oportunidades que me rodeio. Todas as pessoas que passam pela minha vida são abençoadas através de mim. A prosperidade me rodeia. A prosperidade me rodeia. É um fluxo que me envolve. A prosperidade me preenche. A prosperidade flui para mim e através de mim. Eu sou capaz de fazer coisas incríveis. Eu sou capaz de fazer coisas incríveis. Eu sou digno. Eu sou digno. Eu estou equilibrado. Eu sou equilibrado. E tudo o que preciso vem a mim no momento certo, porque eu tenho o fruto do Espírito. Eu sou um manso, sereno, tranquilo e tendo o alívio próprio. Nada tira a minha paz, o meu equilíbrio e o meu estado de espírito. Eu sou humilde. Eu vivo o momento presente. Eu escolho fluir no amor de Deus todos os dias. Eu tenho sempre mais, muito mais que o suficiente. Eu sou muito especial. Eu não posso mudar a outra pessoa. Eu apenas oro por ela e descanso ao Senhor. Eu estou pronto para qualquer mudança. Eu me concentro no bem, em qualquer situação. Eu sempre vejo o bem. Estou ciente dos meus erros e aprendi e aprendo com eles. Eu tomo boas decisões. Eu sinto grande admiração por tudo que me envolve, tudo que me rodeia. Eu sou uma benção na minha família, na minha cidade, no meu país e na minha geração. Eu estou calmo e relaxado em qualquer circunstância. Eu estou cheio de energia. Eu exubero felicidade. Eu sou superior aos pensamentos negativos. Eu sou abençoado com talentos infinitos e uso esses talentos todos os dias. Eu me separo pacificamente das pessoas negativas. Eu estou sempre inspirado com novas e boas ideias. Eu estou contente com todas as minhas realizações. Eu sou corajoso. Eu sou um vencedor. Do meu interior, fluiu de água viva. Eu sou uma pessoa positiva e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou admirado e muitas pessoas reconhecem os meus resultados e os meus valores. As pessoas costumam me valorizar sempre. Muito. A compaixão lava minha alma e substitui com amor todas as dores que um dia já tive. Eu sou abençoado com saúde e motivação. Eu sou indestrutível. Eu sou imparável. Eu irradio charme, beleza, graça e elegância. Eu estou em paz com tudo que já me aconteceu, que acontece e vai acontecer na minha vida. Eu sou um ser humano maravilhoso. Estou orgulhoso de tudo que realizei até agora. Me sinto bem na minha própria pele. Toda a beleza do universo está dentro de mim. Eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu confio em Deus. Eu acredito em mim para criar uma vida incrível. Eu sou ambicioso do jeito certo. Eu sou destemido e corro riscos. Eu aceito novas experiências. Eu sou curioso. Eu sou aprendiz. Eu sou sempre grato pela minha vida. Eu sou sempre feliz e sempre ajudo mais pessoas a ficarem felizes também. Eu me amo profundamente e Deus me ama incondicionalmente. Eu sou capaz de conseguir grandes coisas na minha vida. Eu me sinto confortável quando estou sozinha na minha própria companhia. A minha voz interior é sempre positiva em qualquer situação. Eu posso fazer tudo que minha mente definir que quer. Pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu confio completamente em mim. Eu sou positiva. Eu posso facilmente dizer não quando eu preciso. Eu sou produtivo. Eu sou disciplinado e organizado. Eu sou um trabalhador esforçado. Eu sempre chego nos horários certos dos meus compromissos. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu acho fácil trabalhar constantemente e ser produtivo. Eu sou eficaz no meu trabalho. Eu atraio abundância para minha vida em todas as áreas dela. Eu sou UF, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Eu sou eu e a habitação do Espírito Santo de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto